Boa tarde, meus amigos. Acabei de receber o alerta e estou repassando. Vamos compartilhar ao máximo para que todos os brasileiros tomem ciência do que está acontecendo. É urgente. Repassem para o maior número de pessoas. Tudo o que Joyce Hasselman falou até agora aconteceu, então melhor prevenir do que remediar. O PT tem uma última carta na manga. Faltando três dias para as eleições, o PT fará um falso ataque contra Manuela e Haddad. Eles serão agredidos de verdade até causar muitos hematomas. O suposto agressor, contratado pelo próprio PT, será branco e usará uma camisa de Bolsonaro com uma suástica. Ok? A mídia cobrirá o caso como verídico por 24 horas, causando comoção popular. O principal rosto a ser mostrado será o de Manuela, por ser mulher e ter menos rejeição que Haddad. O suposto agressor ainda vai alegar que fez a mando de Jair Bolsonaro e recebeu ameaça de morte como queima de arquivo. Uma manifestação, ele não, acontecerá no sábado. Essa manifestação vai ter o mesmo número das primeiras manifestações, mas a mídia divulgará como a maior manifestação da história contra Bolsonaro. O povo, já sabendo do que vai acontecer, não mudará o voto, Mas no sábado, o Datafolha e o Ibope colocarão de forma manipulada 51% a 49% para Bolsonaro, alegando que o povo estava comovido com o caso, causando assim um empate técnico. Já no domingo, as urnas serão manipuladas. Será 51% para Haddad, contra 49% para Bolsonaro. E na mesma hora, e em todos os canais, analistas políticos vão dizer que é normal a vitória de Haddad pela comoção popular contra a agressão, e questionar os resultados das urnas com fake news será um atentado à democracia. Divulguem ao máximo, ao máximo que você puder. Divulguem com seus familiares, enquanto ainda é tempo. Se não acontecer, é porque o PT ficou com medo do vazamento do plano. Isso pode causar uma indignação maior do que eles possam suportar e atrair a fúria do exército contra eles. Se o PT tiver coragem de colocar em prática esse plano, o povo já estará sabendo do que vai acontecer. E poderemos partir para a guerra. Nós partiremos para a guerra. Nossa bandeira nunca será vermelha. Conto com vocês. Bolsonaro 17